A batalha não é nossa Nós precisamos de Deus Pois Ele é mais o arcarajé Com o seu anel guiar Então não tenha medo Não há porquê correr Quando Deus o cuide A batalha não é nossa Tudo Deus vai nos enfrentar A batalha não é nossa A batalha não é nossa A batalha não é nossa Obrigado.